Mais de 80 mortes por Mpox foram relatadas em África na semana passada, elevando o total de casos e mortes para 22.863 e 622, respectivamente, segundo o chefe dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças do Continente, durante uma entrevista coletiva online. Cerca de 380 mil doses de vacinas Mpox foram prometidas por parceiros ocidentais, como a União Europeia e os Estados Unidos. Isso é menos de 15% das doses que as autoridades disseram serem necessárias para acabar com os surtos de Mpox no Congo, o epicentro da emergência global de saúde. Após surtos de Mpox fora do continente africano em 2022, países ricos responderam rapidamente com vacinas e tratamentos dos seus stocks. No entanto, apenas algumas doses chegaram à África, apesar dos apelos dos seus governos. No mínimo, o primeiro lote de doses de vacina prometido para dar suporte aos novos surtos no Congo chegará no dia 1º de setembro, após atrasos causados por problemas de documentação e autorização de emergência. O lote incluiria 50 mil doses prometidas pelo governo dos Estados Unidos e 15 mil da Aliança de Vacinas Gavi. O Congo também solicitou ao Japão pelo menos 2 milhões de doses de vacinas, que são particularmente eficazes na proteção de crianças. As negociações estão bastante avançadas. A nova variante Mpox, detetada pela primeira vez no Congo e responsabilizada pelos surtos em andamento, já está a desencadear uma transmissão significativa a nível comunitário em outros lugares. A nova variante Mpox, detetada pela primeira vez no Congo e responsabilidade em outros lugares. A nova variante Mpox, detetada pela primeira vez no Congo e responsabilidade em outros lugares.